Os artistas saíram às ruas, um protesto em Lisboa, Porto, Coimbra, Beja, Funchal e Ponte Delgada para reclamar 1% do Orçamento de Estado para a Cultura e o aumento imediato do Orçamento de Apoio às Artes para 25 milhões de euros. O reforço no apoio às artes não demoveu os agentes culturais. Os artistas do país inteiro saíram à rua em protesto. No Porto, centenas de pessoas juntaram-se na Praça Carlos Alberto, onde a grândula Vila Morena marcou o ritmo das reivindicações. O governo e os responsáveis políticos do nosso país têm que ver de uma vez por todas que os músicos que tocam instrumentos de sopro e produção são do melhor que nós temos no nosso país e que neste momento estão em entrada nas melhores orquestras a nível mundial. Vamos voltar a estar aqui se for preciso e não vamos sair daqui porque nós queremos uma política cultural, como deve ser, que não vai lá com rementes. Tem que ser uma política estrutural, que não é só o dinheiro. Em Lisboa, as mesmas exigências. Mesmo depois do envelope financeiro da cultura ter sido mexido por três vezes, isto não é suficiente para vocês? Sim. A nível financeiro continua para nós a ser insuficiente. Isso é um facto. Não há volta a dar sobre isso. Nós falávamos em 25 milhões para o apoio às artes total este ano. Esse valor não vai ser alcançado. O que eu ataco são os critérios do juros. E eu, por exemplo, as normas, a gente aceitou-se. Agora os critérios do juros são muito absurdos e as que devem ser analisadas. PCP, Bloco de Esquerda e Verde juntaram-se às vozes que se fizeram ouvir um pouco por todo o país. Coimbra, Beja, Funchal e Ponta Delgada também uniram forças. Ser ou não ser, eis a questão. Para 2018, o Programa de Apoio Sustentado da Direção-Geral das Artes tinha previsto um montante de 15 milhões de euros. Com os reforços dos últimos dias, o valor passou a 19,2 milhões de euros. O montante global disponível para os quatro anos de vigência do programa aumentou para os 81,5 milhões de euros. O primeiro-ministro vai receber no próximo dia 12, em São Bento, a Comissão Informal de Artistas, movimento que tem contestado os critérios do concurso do Programa de Apoio às Artes. Quem paga é o artista!